Próxima questão, Banca Ameoski, Prefeitura de Guaraciaba, professor de português, ano 2024. Ter informações sólidas e quantificáveis sobre o comportamento do consumidor permite que os produtos e serviços sejam desenvolvidos de forma mais assertiva a fim de satisfazer as necessidades e vontades dos consumidores. A oração destacada no texto é... Pause o vídeo, tente fazer sozinho, a questão é fácil, tenho certeza de que você vai acertar. A fim de, com a finalidade de, a oração só pode ser adverbial, final, letra A. Fechou? Bem fácil, né?